Olha, teve bateria, fantasia, pintura de rosto e o principal, muita diversão. 100% carnaval, hoje eu tirei o dia para a alegria. O trio elétrico foi quem guiou as mais de mil pessoas que compareceram no evento. Mas teve gente que foi esbanjar beleza. Ai, tá sendo incrível, maravilhoso. Vim pra curtir e expressar minha beleza. Teve muita gente de fora também que não deixou de entrar no clima do carnaval e com muita animação. É a primeira vez, meu carnaval em Rio Verde. Eu sou maranhense, tá? Mas tô amando, adorei, amei. E esse look aqui foi totalmente pra isso aqui. Amei, gostei. Quero viver mais isso e muito, muito mais. Quem que eu encontrei aqui? Edson Oliveira, apresentador da TV Sucesso, do Jornal da Sucesso. Edson, e aí, vem curtir o carnaval. Ah, curtir o carnaval, pessoal. Quem disse que Rio Verde não tem carnaval? Dona Jana e eu tamo aqui curtindo esse bloquinho bacana cá pra nós, hein? Tá bombando esse carnaval. Pretende ir até o final? É o final, claro. Nós temos energia pra isso. E é isso aí, carnaval tem que ser até o último fôlego. E o carnaval não foi só pra juventude, não, viu? Confere aí. Tinha 33 anos que aqui não tinha carnaval. Mas eu e meu filho, nós somos fuleões. Tânia foi uma pancada. Todo mundo, mundo, vai! Todo mundo, mundo! E nós vencamos em seguida. Chama o meu pão de casa. Quem não gosta de chambar. Chama a rapaziada. Todo mundo na rua, de cabeça lhe nada. É doente da cadeira. É doente da alma, avança. Olha, até eu tive que entrar no clima após 35 anos sem carnaval em Rio Verde. O bloco cá pra nós veio pra trazer muita animação pros rioverdenses. A intenção do cá pra nós é trazer carnaval pra Rio Verde. Não apenas um bloco de carnaval. A gente quer ver essa cidade respirar carnaval. A gente quer que essa cidade seja uma referência turística pra cidade. Pra quem gosta de carnaval. Porque o que a gente vê? No carnaval o pessoal sai daqui. E a gente quer que as pessoas venham pra cá. Então a gente quer novos blocos. A gente vai apoiar novos blocos. E a gente tá trazendo essa nova cultura pra cá. Depois de quantos anos Rio Verde veio ter um carnaval de rua? 36 anos. E agora a gente tem até bandinha. Não sei se vocês viram lá atrás. Nós temos bandinha no chão e tem banda no trio. E também com essa referência que o Edilson tocando, fazendo sucesso. O Edilson é o carnaval de Rio Verde. Tá aí com a gente. A Maria Mota também tá no carnaval. Os meninos lá atrás fazendo as marchinhas. A gente trouxe uma nova ideia pro carnaval pra cá. E o nosso carnaval é um carnaval com muito respeito. Com muito cuidado. Com muito zelo pela cidade. E a galera tá gostando, né? Mostra aí atrás. Vocês tão gostando, gente? Acho que tão. A gente tá gostando, gente. A gente tá gostando, gente. E aí